Música Diretamente da semana da UFRJ de Ciência e Tecnologia, a gente está aqui em mais um dia de gravação para o TJ UFRJ. A gente vai começar agora falando com a Bruna, que é estudante do nono período de Biologia, sobre as propriedades medicinais dos chás. Então a gente vai passar aqui por essa florestinha, por essa matinha aqui com a minha camisola. E a gente sabe que é muito difícil hoje na universidade, a gente ter algum tempo para se dedicar aos estudos sem estar toda aquela pressão. Então assim, muita gente se dedica ao quê? A fumar almazinha de vez em quando, a outros métodos não muito lícitos para acabar ficando um pouco mais relaxado para a prova. Só que também tem aquela galera que dá mais uma acelerada para enfrentar uma maratona de estudo, já exagera no Red Bull, já fica meio doida, já começa a chegar na hora da prova e dá uns pitacos. Mas aqui a Bruna vai contar para a gente que essas chás aqui, essas ervas medicinais, podem funcionar até muito melhor e são muito mais baratas. Bruna, conta um pouquinho para a gente, esses chás aqui que você tem aqui na mesa, basicamente eles servem para quê cada um? Ó, a gente tem o chá de alecrim, que normalmente a gente usa na comida, o alecrim, mas ele pode ser feito chá e é muito bom para relaxante muscular. A gente tem o chá de espinheira santa, que ele é muito bom para azia, quem tem gastrite, quem tem úlcera. A gente tem o chá também de boldo, que é boldo do Chile, que tem uma diferença entre o boldo brasileiro que a gente tem. E o boldo do Chile é bom para má digestão, quem está com dor de estômago, entre outros. Será que tem algum chá para mal olhado? Será que tem algum tipo de chá para olho gordo aqui? Porque na faculdade está todo mundo querendo de olho no seu CR, né? Será que tem algum chá assim para você evitar o olho gordo das pessoas? Olha, eu não sei, mas se eu descobrir eu conto. Você vai descobrir isso para a gente na próxima edição, posso contar contigo? E deixa eu te falar, aqui você estava me falando que nessa mesa você não tem aqui como demonstração um chá assim para te estimular, para te deixar mais ligado. Mas assim, se a galera quiser procurar isso no mercado, em vez de tomar um Red Bull para ficar louco, se ela quiser tomar um chá para ficar mais acentuada, assim, mais ligado para a prova, qual seria o nome? Bom, normalmente pode usar chá de canela, que ele te acelera, ou chá de catuaba também, a folha. Catuaba, você sabe, catuaba que você está falando o quê? Não é o vinho não, né? Ninguém vai chegar... Ah, a folha da catuaba. Tá, então tá beleza. Olha, a gente conversou aqui com a Bruna, eu, sinceramente, já estou muito com vontade de experimentar esses chás aqui. Olha, já estou até vestindo minha camisola e essa noite, com certeza, vou tomar um desses para dormir melhor. Jax Lucas, da UFRJ, direto para o TJ. Jax Lucas, da UFRJ. Jax Lucas, da UFRJ. Tchau.